Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade que nos assiste e visita. Primeiramente, eu gostaria de dizer da minha alegria, na última segunda-feira, tivemos o lançamento do Plano Municipal de Turismo. O presidente dessa casa estava lá presente. É um marco, tenho certeza absoluta, na questão de ter um planejamento, um foco e ações para desenvolver algo que em Blumenau já foi muito forte, que é o turismo. Tivemos a época do turismo de compras, a década de 70, depois tivemos o auge da october, mas agora nós temos que trilhar também novos caminhos, diversificar. Podemos ter o turismo das nossas belas regiões, da Nova Rússia, adjacências, enfim, algo que torne atrativo e que faça com que a nossa rede hoteleira, que ao longo do tempo foi minguando, possa, a partir de um planejamento adequado, atrair pessoas que queiram investir, ou quem já está no ramo, poder ampliar, melhorar, adequar e modernizar a nossa rede hoteleira no município de Blumenau. O plano municipal de turismo é fundamental e vai nortear por 10 anos os programas de turismo na nossa cidade. Ele terá um conselho de delegados que vai debater em seminários, em fóruns, com representantes do poder público do Executivo, da Câmara de Vereadores, da comunidade organizada, e tenho certeza absoluta que este plano municipal de turismo, que foi lançado no dia 12, no auditório do Senac, será um marco, e um marco positivo, na questão do turismo, da geração de emprego e renda no município de Blumenau. E já a primeira reunião marcada, no dia 24 de junho, na AMPE, onde os delegados empoçados e seus suplentes poderão dar início a esse trabalho que volto a afirmar. É fundamental para o desenvolvimento do turismo na cidade de Blumenau. Eu gostaria aqui também de tratar de um outro assunto, que o vereador Mantal fez no final, porque acho que no momento que vive o país, na busca de novos caminhos éticos, vereador Marcos da Rosa, na política, da transparência, da eficiência, da nova política, da política do coletivo, da política do bem comum, e não da política do eu, para pequenos grupos, para interesses pessoais ou apenas financeiros, Blumenau, hoje, é uma cidade que desponta na questão da transparência do nosso país. Foi lançado o portal da transparência e agora ele foi revitalizado, reoxigenado, melhorando o acesso, a facilidade que o nosso Blumenauense possa ter a todos os dados da administração pública. E tem um dado aqui, vereador Mantal, que é interessante, meu líder, Eudor César Sim. O site, em 2013, teve 5.003 acessos. Em 2014, 125.000 acessos, presidente Mário. O que mostra que a população quer ter acesso à informação. E nós, enquanto homens públicos, seja na gestão do Executivo, do Legislativo, temos a obrigação de dar publicidade, transparência e acesso a todos os dados. Concedo a vossa excelência. Ouvimos em aparte o vereador Marcos da Rosa. Vereador Marco Antônio, parabéns pelo seu pronunciamento. Dizer que esses fatores, os fatores credibilidade, confiabilidade, são indispensáveis na administração pública. E a comunidade, agora, o grande desafio, é fazer com que a comunidade participe e acesse. A vossa excelência já mostrou os números, que o crescimento é extraordinário. Mas a comunidade precisa saber, por exemplo, ela pode acompanhar da sua casa, saber onde todos os veículos da prefeitura estão. Há um rastreamento. Vão acompanhar as licitações da prefeitura, vão poder acompanhar a fila do Sistema Único de Saúde, do SISREG, é isso, Sistema de Regulação. Vão poder acompanhar a fila da pavimentação da rua. Isso é extraordinário. Blumenau saindo na frente e está de parabéns, com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço, adiciono o seu pronunciamento ao meu, e parabenizo o prefeito Napoleão, que uma das suas bandeiras, durante o processo eleitoral, era realmente implementar essa transparência total do serviço público. Então, o secretário Paulo Costa, que tem trabalhado também muito nesse sentido, a toda a equipe da prefeitura, meus parabéns, porque tenho certeza absoluta que, como disse o prefeito, ele nunca estará acabado o portal da transparência. A cada tempo, o vereador Marcos da Rosa, ele vai aprimorando, existe lá um link em que as pessoas fazem críticas ao portal, ou sugestões ao portal, porque ele é uma ferramenta em constante transformação e melhorias, no sentido de que, realmente, o cidadão tenha facilidade de acesso à informação e que a gente possa, desta forma, ter a participação da população na fiscalização e também na sugestão e nas críticas do que está sendo feito no nosso município. O meu tempo, que resta 30 segundos, eu transfiro ao meu líder, César Sim.